Quando tudo terminar, vamos sair com o cabelo mais comprido e mais branco, com as mãos e casas limpas e roupas antigas, com medo e vontade de estar fora, com medo e vontade de conhecer alguém. Vamos sair com os bolsos vazios e as dispensas cheias. Nós saberemos fazer pão e pizza e aprenderemos a não desperdiçar comida que pode faltar. Lembraremos que um médico ou enfermeiro deve ser aplaudido mais do que um jogador de futebol e que o trabalho de um bom professor não pode ser substituído por uma tela. E que costurar máscaras em certos momentos é mais importante do que fazer alta moda. Que a tecnologia é muito importante na realidade vital, quando é bem usada, mas pode ser prejudicial se alguém quiser usá-la para fins próprios. E que nem sempre é indispensável entrar no carro e fugir, quem sabe para onde. Vamos sair mais sozinhos, mas com vontade de estar juntos. E vamos entender que a vida é boa porque você vive. E que somos gotas de um mar. E que só juntos conseguiremos sair de certas situações. que às vezes o bem ou o mal vem de quem você menos espera. E vamos olhar no espelho. E vamos decidir que talvez o cabelo branco não seja assim tão mal. E que a vida em família é importante. E amassar pão para eles nos faz sentir importantes. E aprenderemos a ouvir respirações, os golpes de tosse, e a olhar nos olhos. E a olhar nos olhos para proteger quem amamos. E respeitar algumas regras básicas de convivência. Talvez seja assim. Ou não. Mas esta manhã, num dia de outono, eu quero esperar que tudo seja possível. E que se possa mudar para melhor. sóましょう, agora... eu quero acabar. E aí a